Então, gente, primeiramente, mais uma vez, em nome da organização, gostaria de falar muito obrigado a todos vocês que estarem aqui. Sei que uma noite de quarta-feira não é todo mundo que tem esse tempo para se dispor a aprender mais, principalmente um assunto tão denso quanto esse. Vocês podem ver que a gente está tentando abordar de uma maneira mais leve, um pouquinho mais lúdica, brincando às vezes, mas a gente sabe que é um pouco denso, algumas coisas aí são realmente difíceis de se entender e por isso que vamos estar sempre publicando nossos códigos do GitHub para vocês estarem aí partilhando disso, realmente verificando como fazer isso na mão, mesmo na raça, sem usar muitas bibliotecas, essa é a nossa intenção. E bem, para quem não me conhece, meu nome é José Ayrton Lopes, eu sou mestre em Engenharia Elétrica e agora estou fazendo o doutorado em Engenharia Elétrica e Computação. Eu trabalho lá na F-Câmara, na verdade eu estou alocado em uma empresa chamada Duratex, eu sou cientista de dados lá no Duratex. E bem, eu gosto muito de falar sobre redes neurais artificiais, é o que eu venho trabalhando já há um certo tempo aí, desde 2010. E bem, vim partilhar um pouquinho do meu aprendizado com vocês. Posteriormente, vou fazer também um live coding aqui, mostrando um pouco sobre classificação de dígitos manuscritos, que é algo que eu acho bem interessante de mostrar, algo bem simples e que mostra bastante aí das ferramentas que o cientista de dados, que alguém que trabalha com machine learning realmente tem que ter no seu dia a dia, principalmente lidando com imagem. Bem, vou falar um pouquinho sobre mim, eu sou maranhense, isso aqui é de uma cidade lá perto de São Luís, da capital do Maranhão, chamado Barreirinhas. Dizem que é o segundo maior deserto do mundo e eu adoro muito. Bem, sou mestre em computação, eu sou de um grupo de uma comunidade chamada I-Brasil, sou um dos co-organizadores junto ao Itam. Eu gosto muito de rave, de música eletrônica, normalmente todos esses ambientes aí. Tive uma banda durante muito tempo e eu adoro cozinhar, gente. Então, basicamente, esse é o aí. Bem, a minha motivação para estudar redes neurais é bem simples. Basicamente, é porque eu gosto muito da mente humana e das possibilidades da mente humana. Porque, afinal de contas, diferente dos computadores, a gente tem uma habilidade notável, uma habilidade incrível de trabalhar com informação imprecisa, parcial, ambígua e simplesmente de completar lacunas. Olha que maravilha, gente! E bem, como que o cérebro faz isso e essa abstração que é utilizada para a computação? O cérebro é capaz de perceber algumas regularidades ou irregularidades, se você estiver trabalhando com isso, no meio e ele extrapola, ele gera abstrações que capturam a estrutura dessas regularidades, possibilitando a predição, observam-se as estruturas mesmo. Então, é isso que, como bem o Ítalo já exemplificou, né? Quando a gente usa, por exemplo, para saber se uma ação na Bolsa de Valores, ela vai estar em queda ou ela vai estar em alta. Predizer, por exemplo, se a pessoa vai ter um câncer, se aquele câncer, ele vai evoluir para uma metástase, etc. E bem, eu tenho trabalhado bastante com isso, principalmente para a questão de linguagem escrita, linguagem falada. E bem, eu adoro a linguagem, então tudo foi se encaminhando para esse tipo de estudo. E algumas características incríveis do cérebro humano, né? A gente tem uma adaptabilidade por intermédio de aprendizado. Aqui no meu Live Code vocês também vão ver isso, que a gente tem uma função de aprendizado, além de uma função de ativação dos nossos neurônios, como também tem o cérebro humano, né? O nosso comportamento é sensível ao contexto. Vocês vão ver que a minha rede neural também é muito sensível aos meus dados de treinamento. Isso, claro, como o mesmo o Ito já falou, falando de uma rede supervisionada, né? De um treinamento supervisionado. Nós temos tolerância ao erro, e isso aqui ainda está sendo bastante trabalhado para as máquinas. As máquinas não lidam bem com o erro. Alguém aqui já viu os vídeos da Boston Dynamics? Uma empresa famosa de robótica? Já viram? Beleza, tem gente fazendo sim, né? Adoro isso. Bem, não sei se vocês... Quem não viu, por favor, veja depois. A Boston Dynamics é uma empresa sediada lá em San Francisco. É uma das maiores empresas de robótica do momento e tal. E basicamente é o seguinte, se vocês forem ver, eles têm muitos robôs humanoides, eles têm robôs também que visam adquirir características de alguns determinados animais, mas eles não se comportam como aqueles animais. Por que isso, gente? Alguém sabe e tem a ver com o erro. Não? Não? Porque as redes neurais atualmente, a inteligência que a gente nota nas máquinas, ela ainda tem certa dificuldade em tratar o erro. Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando eu ainda estava no laboratório lá no Mackenzie, a gente estava trabalhando com drones, mais especificamente dotar os dones de aprendizagem de máquina, né? Só que a gente tinha um problema. O drone, ele sabia ler o ambiente, ele sabia voar no ambiente, ele sabia desviar de obstáculos, mas se a gente jogasse um obstáculo, por exemplo, uma bola de tênis, muito rapidamente, ele não conseguia desviar da bola de tênis. Por que isso? Porque ele não tinha tolerância a um grau de erro tão alto, algo que vem em tão alta velocidade para cima dele, ele não conseguia desviar. E é exatamente isso que a gente tem trabalhado agora, fazer com que as nossas máquinas, fazer com que os nossos mecanismos de aprendizagem de máquinas sejam mais tolerantes a um erro. Também isso passa pela questão de trabalhar com conhecimento parcial, isso passa também pela grande capacidade de memória, ou seja, a gente vai estar acessando aí o tal do Big Data, né? A grande quantidade de dados nas mais variadas velocidades, e também uma capacidade de processamento paralelo. Por isso que a maioria das vezes a gente vai estar utilizando vários clusters para poder estar realmente utilizando esses algoritmos. Então, bem, por que eu fui estudar o cérebro humano? Porque o cérebro humano é fascinante, gente. O cérebro humano é o órgão mais complexo do nosso corpo, a gente tem uma imensa quantidade de células nervosas interconectadas, e isso é que dá base para as nossas redes neurais atuais, nossas redes neurais artificiais. Nós temos então que o nosso cérebro é especialista em desempenhar certas funções importantes. Ele faz reconhecimento de padrões, controle do motor, percepção, nossa própria fala, o entendimento dos demais, e, bem, não existiria nada sem essa capacidade do nosso cérebro. E ele é capaz de armazenar e processar informação e manipular estímulos, a mesma coisa que nós, quando estamos falando de uma rede neural artificial, nós estamos falando de entrada e saída de estímulos, nada mais que isso. Então, bem, nós temos o nosso sistema nervoso, nós temos os outros sistemas que nos dotam do paladar, do tato, nós temos os mapas de como estão organizadas essas redes, esses neurônios naturais, que formam uma rede neural, que baseam os neurônios, as sinapses, ou seja, ali os fenômenos eletroquímicos trocados entre os neurônios, e, posteriormente, as moléculas. E por que isso, gente? Porque essa estrutura aqui é o que a gente tenta abstrair para a computação. Só que, bem, isso aqui é um fenômeno totalmente eletroquímico, como que a gente faz isso para o meio digital, para o meio de zeros e uns? Bem, a gente tenta trabalhar com a questão das sinapses, as conexões sinápticas. Então, quando eu falo de uma rede neural, na verdade, eu estou fazendo pequenas conexões entre neurônios. Dentro desses neurônios, eu tenho algumas funções matemáticas e, realmente, vão ocorrer estímulos, vão ocorrer os inputs, as nossas entradas. Então, por exemplo, o exemplo que eu vou dar aqui seria uma imagem. E, dentro desses nossos neurônios, é que vão acontecer, realmente, as nossas computações. Então, basicamente, o processamento dentro de um neurônio artificial é muito semelhante ao neurônio natural. Só que a gente não vai ter mais a questão da natureza eletroquímica. A transmissão sináptica é efetivada pelo meio de processos de natureza química, né? E, bem, afinal de contas, como que eu posso falar o que são redes neurais? Como que eu abstrairia esse conceito, né? Redes neurais artificiais podem ser pedidas como estruturas de processamento matemático. Basicamente isso. Eu estou trabalhando com funções matemáticas desenvolvidas com inspiração no sistema nervoso humano. Notem, inspiração. Muita gente ainda acha que as nossas redes neurais são, realmente, iguais às redes neurais que nós temos no cérebro humano. Isso não é bem verdade. E nós buscamos resolver problemas complexos. Então, normalmente, quando a gente sai ali da inteligência artificial clássica, das árvores de decisão, dos algoritmos mais básicos de computação natural, nós vamos para o machine learning, nós vamos para o deep learning quando nós queremos atacar grandes problemas. Problemas que exigem paralelismo, problemas que exigem uma maior compreensão. De maneira geral, a rede neural é uma máquina. Ela é uma máquina projetada para modular a maneira como o cérebro humano se comporta, como a gente interage com o meio. é composta por certas unidades de processamento. E essas unidades de processamento, elas são bem simples. Vou mostrar o jeitão de uma rede neural dessa. E essas redes, elas vão, basicamente, processar a informação e armazenar o conhecimento de alguma forma, adquirido com experiências passadas. No caso de um treinamento supervisionado, essa minha questão de experiências passadas vão ser exatamente os meus exemplares de treinamento. Então, a gente tem três princípios básicos das redes neurales. Isso aqui é bastante importante para vocês que sentirem aí o impulso de estudar mais isso, de estudar melhor a área. O conhecimento é adquirido do ambiente, pela rede, por meio de um processo de aprendizado. Existem N processos de aprendizado, e aqui eu vou mostrar apenas com alguns mais simples. Existe, então, a figura dos pesos das conexões entre os neurônios para determinados problemas, conhecidos como pesos sinápticos, que são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. E, bem, por que a gente trabalha com pesos? Porque a gente tem características que vão ser mais significantes para alguns determinados problemas. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar como se classificar o que seria um dígito 1, o que seria um dígito 2 quando manuscrito, porque, claro, cada um de nós tem uma maneira de escrever diferente, e essa maneira tem que ser abstraída pela nossa rede neural. Então, o que acontece? Eu posso treinar, por exemplo, se eu quiser uma rede neural que saiba somente o dígito 1. Eu poderia treiná-la somente com imagens do dígito 1, e não mais aceitar outros estímulos, ou seja, outros dígitos. Então, isso cairia bem, por exemplo, trabalhar com pesos sinápticos. Eu aumentaria os pesos para os dígitos que fossem semelhantes a 1, e assim por diante. E também temos a figura da função de ativação. A função de ativação, como eu já falei anteriormente, é a função que vai estar ali em cada um dos nossos neurônios, e ela é responsável por definir a ativação de saída do neurônio em termo da ativação interna, ou seja, de acordo com a minha entrada, vai haver um estímulo, essa minha função de ativação vai tratar aquele estímulo de acordo com as minhas regras da minha rede neural, e posteriormente eu vou ter o output. Normalmente, o sinal de ativação do neurônio pertence ao intervalo de 0 a 1, ou menos 1 a 1. Isso é bem simples, porque, afinal de contas, a gente tem que ter um threshold, a gente tem que ter limiares, porque, afinal de contas, eu posso estar trabalhando no mesmo neurônio diferentes características. Eu posso estar trabalhando, sei lá, se eu vou trabalhar com deep learning, eu posso trabalhar, pegar uma imagem, eu posso trabalhar com reflexo, eu posso trabalhar com intensidade de cor, e dentre outras características. E os meus neurônios, eles têm que fazer uma correlação entre essas diferentes características. Isso não daria certo se eu não tivesse uma normalização dessas minhas faixas. E esse aqui é o jeitão de um dos primeiros neurônios artificiais, o neurônio de McCulloch and Pitts. Basicamente, a gente tem várias entradas, M entradas, e nós temos também M pesos para cada uma dessas entradas, para cada uma dessas conexões. E, dentro disso, as primeiras redes nós utilizavam bastante a questão de somadores, e, posteriormente, a gente tinha só uma função de ativação para uma determinada saída. Por que isso, gente? Porque, antigamente, as redes neurais eram muito utilizadas basicamente para classificar se uma coisa era uma coisa ou não. Como no exemplo que o Ítalo deu. Saber se aquele tumor é um tumor benigno ou não. Eu já tenho entendimento de todas as características, então fica muito mais fácil trabalhar dessa maneira. Então, por vezes, a saída, muitas vezes, a saída vai ser linear. Aqui eu trouxe também um projeto com saída linear porque acaba sendo mais fácil de entender a abstração. E esse aqui é o jeitão de uma função de ativação linear. Basicamente, a gente tem valores de zeros e uns. Isso aqui, nada mais é que um relé de ativação de uma comporta, etc. Isso aqui era como se fazia lá em 1943. E hoje em dia, é assim. Mudou um pouquinho, né, gente? Coisa básica. Um pouquinho. Bem, um perceptron de multicamadas, uma rede neural multicamadas, é uma rede neural com mais uma camada de neurônios em alimentação direta. Então, basicamente, o que entrar aqui na minha primeira camada, invariavelmente, vai ter que passar por todas as minhas camadas de alguma forma e gerar uma saída. Isso eu tenho bem claro. Eu vou ter uma alimentação direta. Tal tipo de rede, ele é construído por várias camadas de neurônios interligadas. E cada uma dessas camadas pode tratar os meus dados de maneira diferente. Olha só que mágico. O aprendizado desse tipo de rede, ele é geralmente feito por um algoritmo chamado backpropagation, um algoritmo de retropropagação. E esses algoritmos, eu não vou detalhar tanto assim, mas basicamente eles vão seguir esses passos aqui. Eu tenho uma inicialização, normalmente uma inicialização por feios randômicos da rede. Isso é, quando eu não entendo bem o problema que eu estou querendo atingir ali, eu não entendo bem quais são realmente os meus features mais significativos ou não para aquele determinado problema que eu estou abordando. Então, eu tenho depois o processamento direto, eu apresento um tipo de padrão para a minha rede, eu vou computar as ativações de todos os neurônios, se eles foram ativados ou não, se eles reconheceram ou não o dígito aqui no meu caso, e então eu vou calcular o erro. Posteriormente, eu tenho um passo reverso, afinal, é o backpropagation. Então, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou calcular novos pesos para cada um dos neurônios na rede num sentido retroativo, ou seja, eu vou retroalimentar os meus neurônios. Olha que magnífico. Já é o início aqui do que posteriormente lá no Deep Learning é chamado de redes neurais convolucionais recorrentes. Então, eu tenho posteriormente disso, quando eu tenho da saída para a entrada, camada a camada, eu tenho então um teste de parada, eu tenho um critério de parada que se satisfeito vai terminar o algoritmo. Aqui no meu algoritmo, eu fiz um plot, inclusive sem esse critério de parada, para posteriormente eu falar um pouquinho sobre o que seria um overfit, ou seja, quando o meu modelo ele aprende demais com os meus dados, ele fica mal acostumado, ele fica viciado. Se não, eu volto ao passo dois. Se eu não tiver um teste de parada, eu continuo fazendo o processamento direto até o infinito e além. As camadas que eu utilizei aqui, além da minha função de ativação, que é a minha primeira camada, na minha segunda camada, fora o meu output, eu utilizei uma camada chamada soft marks. Por que isso? Porque o meu problema, se vocês forem perceber bem, não é o problema como o do Ítalo. No problema do Ítalo, ele tinha que abstrair o que seria um tumor benigno ou o que seria um tumor maligno. No meu problema, o que eu quero? Eu tenho várias noções do que seria um dígito 1, do que seria um dígito 2, do que seria um dígito 3, mas o que acontece? Não necessariamente o que é entendido como um 1 é um 1 perfeito, afinal de contas as pessoas têm diferentes letras cursivas, têm diferentes modos de se escrever. Então, o que eu faço? Eu uso uma função de ativação softmax para poder forçar a saída dessa rede neural a representar a probabilidade dos meus dados. Então, aqui eu vou estar trabalhando com o quão provável é daquele dígito imputado ser um 1, ser um 2, ser um 3 e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou ter que ter uma saída. Eu vou ter que ter uma saída posterior do meu critério de parada. Então, sem ela, as saídas dos meus nores são simplesmente valores numéricos. E é isso que a gente não quer. A gente quer sim ter uma classe vencedora. Se aquele dígito é mais compatível com 1, com 2, com 3, etc. E esses aqui são os dígitos que eu acabei utilizando. Na verdade, não são só esses exemplos aqui. Eu utilizei um conjunto de treinamento com 60 mil exemplos e um conjunto de testes com 10 mil exemplos. Então, por isso, com o chitzinho, a minha curácia vai estar lá em cima, vai estar em torno de 92, 93%. Esse subconjunto de dígitos aqui é bem famoso, é uma base chamada NIST. Ela é muito utilizada para quem está começando a estudar, por isso que eu trouxe ela aqui. E os dígitos, normalmente, eles são normalizados em tamanho e centrados na imagem. Por que isso? Porque eu teria que fazer vários outros filtros, várias outras redes, somente para estar tratando a imagem. Coisa que... não quero. E bem, quais são as aplicações dessas redes neurais? Redes neurais são praticamente tudo. Se você usa o Facebook hoje, muito provavelmente você foi bombardeado por uma rede neural na forma de um motor de recomendação. Será que você conhece tal pessoa? Será que você gostaria de comprar tal produto? Robótica também se utiliza bastante. Visão computacional na robótica é bastante levada aí por redes neurais. Games também. A maioria das IAs em games utilizam redes neurais. Arte. A gente tem um projeto, por exemplo, de levar os quadros a pessoas que têm problemas de visão. Como que a gente abstraiu esses quadros e transformou ali os estilos de artistas famosos numa impressão 3D por meio de redes neurais. Análise e mineração de dados, que é o que eu faço bastante lá na Androtex. Isso para medicina, segurança, economia, finanças, etc. E agora eu vou mostrar um pouquinho da cara do meu código. Então, gente, basicamente é o seguinte. Eu acabei utilizando uma biblioteca para a implementação da minha MLP, porque senão ficaria bastante complicado de mostrar para vocês de outra maneira. E eu tenho alguns plots aqui do que seriam tanto o meu erro quanto a minha curaça e eu acho que fica mais fácil de se entender assim. Eu não sou um usuário do Goal, eu estou aprendendo ainda, tem dois mestres do Goal aqui na plateia, então eu preferi programar em Python mesmo, estou mais acostumado. E basicamente é o seguinte. Como eu falei anteriormente com vocês, normalmente a entrada vai ser randômica, então, dentre aqueles meus 60 mil exemplares de treinamento, o que eu posso imputar nessa minha rede agora, nesse momento? eu utilizo aqueles meus 60 mil exemplares de treinamento, os meus exemplares de teste, nenhum dos meus exemplares de treinamento vai estar nos exemplares de teste, que é justamente para não haver qualquer tipo de sobreajuste desses dados, e normalmente a entrada desses dados vai ser randômica. Então, aqui eu seto um logger para eu entender melhor o que está se passando ali com o meu modelo de treinamento, e basicamente eu tenho aqui, eu proponho o meu modelo de treinamento, meu modelo de validação, e posteriormente eu começo a identificar o que seriam as minhas camadas. As minhas camadas, elas vão rodar em gerações, é como se fosse um algoritmo genético, isso aqui é um algoritmo que vai evoluindo, o meu resultado vai evoluindo e ele vai retroalimentando a minha rede. E aí o que acontece? De acordo com cada uma das gerações, eu vou ter um erro e vou ter um acurácio. A intenção aqui desse problema é basicamente diminuir o erro e aumentar a acurácio. Ou seja, quanto mais eu diminuo o erro, melhor a minha rede está entendendo o que é um dígito 1, o que é um dígito 2, e assim por diante. Só que para isso, eu estou utilizando um otimizador, que é exatamente passar por aquela minha camada softmax. Alguém aqui se atreve a dizer por que eu estou usando o otimizador? Eu falei ainda agora, só para saber se vocês estão realmente prestando atenção. Não? Tá bom. Basicamente é o seguinte, gente. O que vão ser as minhas entradas aqui? As minhas entradas vão ser os meus arrays de características. Então, vamos pensar em uma imagem, vamos pensar no RGB. Eu tenho um array me dizendo que valor de cor tem naquela imagem. quando entra na minha rede neural, eu quero primeiro otimizar essa rede para que ela não pegue nenhum tipo de ruído. Então, o que acontece? Na hora que a imagem entra, já há uma comparação, se aquela imagem é uma imagem em escala de cinza, por exemplo. Porque no meu treinamento, eu só vou estar utilizando imagens em escala de cinza. Então, se entrar uma imagem colorida, eu já sei que aquilo é ou ruído da minha retroalimentação ou aquilo é algo que entrou ali no meu exemplar de treinamento que não deveria estar. Então, por isso, eu tenho que fazer algumas otimizações em cada uma das camadas. Na minha última camada, eu utilizo uma otimização softmax, que é justamente para falar para ele, ok, eu tive uma acurácia de 80% para que isso fosse um dígito 1. Então, isso é um 1. Ela não precisa estar no 100% porque eu sei que eu não vou conseguir um dígito, ainda mais manuscrito, que seja realmente igual àquela abstração da minha rede neural. É basicamente isso. Então, por isso, em cada uma das camadas, a gente sempre vai ter uma questão de otimização, tanto no treinamento quanto posteriormente na minha validação. Bem, posteriormente, o que eu faço? Eu começo a traçar o que seria o meu erro e primeiro eu fiz um teste com uma escala bem mínima. Essa escala, basicamente, é o meu parâmetro de inicialização, justamente para mostrar para vocês que não indifere que tipo de imagem que eu vou estar jogando primeiro, porque como eu já tenho essa otimização, ele já vai tratar o ruído, ele já vai tratar as imagens que não são em escala de cinza e não são dígitos. Mais uma vez, eu faço a minha inicialização com parâmetros randômicos, passo pela minha primeira camada de ativação, que no caso aqui é a final layer, e posteriormente eu passo pela minha softmax layer. E posteriormente eu calculo o erro pela entropia. A entropia é uma medida de ganho de informação, ou seja, o quão próximo eu estou de ter um ganho de 100% daquela informação, daquela informação que está 100% concisa para mim, daquilo realmente ser o dígito que eu estou procurando naquele neurônio específico. Isso aqui, gente, é feito para cada um dos neurônios da minha camada. Por exemplo, se eu quiser testar todos os dígitos, eu poderia fazer com que cada um dos neurônios selecionasse, classificasse um tipo de dígito diferente. E aí, posteriormente, eu tenho a minha função de aprendizagem. Como vocês podem ver aqui, o meu algoritmo está bastante rápido, eu estou conseguindo abstrair o que seria um dígito em torno de 6,4 segundos. Isso é para uma aplicação rodando no Mac é bastante rápido, para uma aplicação de tempo real a gente teria um problema. E, basicamente, eu vou fazer uma outra rodada aqui, do mesmo número de épocas, etc., só que com outro parâmetro de inicialização. E vocês vão ver que o resultado é muito semelhante. O meu resultado acaba sendo muito semelhante. Por que isso, gente? Porque eu estou utilizando otimizações antes de fazer cada rodada do meu algoritmo. A mesma coisa eu fiz também para 0,5, mas o resultado também foi bem semelhante. Só o erro que aumentou... Aliás, o erro também acabou sendo semelhante. E aí, o que acontece, gente? Uma escala de inicialização maior que o 0,5, ele parece dar uma aprendizagem ligeiramente mais lenta que as escalas menores. Só que a diferença é tão leve que isso, sinceramente, não faria nenhum problema durante o nosso treinamento. Isso é muito superficial. Então, assim, outra dica que eu dou também para quando o pessoal começa a trabalhar com redes neurais, não foquem muito nos seus parâmetros de inicialização do algoritmo, foquem na taxa de aprendizagem. Como que vocês querem que a sua rede esteja aprendendo os seus dados? E por que isso? Agora eu vou mostrar um pouquinho com as variações na taxa de aprendizagem. Aqui eu comecei com uma taxa de aprendizagem bem lenta mesmo, bem parecida com uma criança de quatro anos. Sério, é isso mesmo. Tenho também a mesma coisa, uma inicialização uniforme, randômica, também passo pelas minhas duas camadas, tenho o meu erro baseado em entropia, e aí posteriormente vocês vão ver que demorou um pouquinho mais, porque eu diminuí a minha taxa de aprendizagem, mas bem, a minha acurácia já está indo lá em cima, eu já tenho uma acurácia de 90% aqui facilmente. Isso é muito legal. Agora, eu tenho que mostrar para vocês o comportamento disso. Vocês podem ver que é muito parecido com o comportamento do que seria uma taxa de aprendizagem de um ser humano quando está aí na sua infância. e por que isso, né, gente? Esse meu erro, vocês podem ver que ele estava bastante alto e posteriormente, gradativamente, a minha rede foi aprendendo com isso e conseguindo diminuir esse erro. A mesma coisa para a acurácia. A minha acurácia também foi aumentando de acordo com as diferentes épocas. Mas e aí, será que tem uma hora que eu vou atingir um limite da minha acurácia? Parece que sim, gente, parece que eu atinjo um limite. Bem, tem uma taxa de aprendizagem um pouco maior agora, né, 0,1. Mesma coisa, mesmas técnicas. E agora, vocês podem ver que o meu erro ele caiu mais drasticamente, né, e a minha acurácia também, ela subiu mais rapidamente. Entretanto, vocês podem ver que agora eu tenho uma queda aqui da acurácia na minha validação. E agora, eu decidi que eu vou extrapolar um pouco mais isso. Eu vou tentar aqui com uma taxa de aprendizagem de 0,5. Quando eu tento com essa taxa de aprendizagem de 0,5, olha só o jeitão da coisa, gente. O que será que aconteceu com meus dados aqui? Alguém tenta responder essa? Não? Então, gente, aparentemente, o que aconteceu aqui foi que eu não tinha um critério de parada? Então, o meu algoritmo continuou rodando com os mesmos dados de treinamento, ele acabou assumindo uma veracidade para aqueles dados de treinamento e acabou causando um overfitting quando foi para os dados de validação. Basicamente, o overfitting é quando o seu modelo torna tão especializado que ele passa por suprimir outros tipos de dados, outros tipos de limiares, outros tipos de threshold. Então, o que acontece? Apesar de eu ter alcançado uma curácia muito alta muito mais rapidamente que com as outras taxas de aprendizado, por esse aprendizado ter sido muito rápido, ele acabou se adaptando aos meus dados de treinamento. Isso aqui é algo que acontece muito quando as pessoas começam a utilizar redes neurais artificiais. E por que isso, gente? Porque elas não sabem escolher um critério de parada bom para as suas redes. Aqui, por exemplo, eu já poderia ter feito um critério de parada a partir do momento que eu atinjo ali os meus 92,5% de acurácio. Por quê? Porque para um classificador de dígitos isso já é muito bom. Agora, claro, se eu quero fazer um treinamento em tempo real, se eu quero, por exemplo, fazer um treinamento de reconhecimento facial para um aeroporto ou para aplicações um pouco mais... aplicações de segurança, aplicações um pouco mais sensíveis, aí realmente eu tenho que utilizar outras técnicas um pouco mais complicadas de se estar implementando assim do zero. Então, bem, o que eu queria trazer para vocês basicamente era isso, né? A diferença aí da gente estar utilizando a questão da taxa de aprendizagem. Mostrar para vocês o jeitão de uma rede neural como é simples. Isso aqui não é difícil, gente, isso é muito fácil. É uma função de segundo grau, basicamente isso, várias funções de segundo grau interligadas. E aí, posteriormente, como eu já falei anteriormente, a gente tem uma comunidade chamada aí Brasil, a gente vai estar fazendo bootcamps práticos também, baseados nisso, e aí a gente já começa a brincar um pouco com os problemas um pouco mais difíceis, Trabalhar realmente com deep learning, trabalhar com aprendizagem de voo, esse tipo de coisa. e bem, trouxe aqui alguns benefícios das redes neurais. Então, através desse pequeno demo aqui, vocês podem ver que eu consigo mapear muito bem o que são as minhas entradas, o que são as minhas saídas, eu consigo também verificar a questão da adaptabilidade, ou seja, como a minha rede está de fato aprendendo e como ela pode aprender em diferentes passos, em diferentes épocas. A minha questão de tolerância a falhas também, vocês puderam ver que como a minha rede aprendeu rápido demais, ela também ficou viciada muito rapidamente nos meus dados de treinamento. Informidade de análise e projeto, ou seja, como realmente ter um padrão quando você desenvolve uma rede neural. E, claro, a questão de analogia neurobiológica, que é o meu amorzinho aí. E para finalizar, eu sempre gosto de finalizar com essa frase do Salvador Dali, é preciso provocar sistematicamente confusão, isso promove a criatividade, tudo aquilo que é contraditório gera vida. E é isso, gente. Obrigado. Perguntas, dúvidas, meios, receios?